Squirtle, squirtle Ah, isso eu já vi Moleque que não tem queixo Não Notícia do Sensacionalista Mortal Kombat divulga novo vídeo substituindo a voz de Peach pela voz do Google Foi que eles já fizeram um monte de dublagem Tem uma que o cara chega e fala o bagulho dele lá no começo da luta assim Aí vira pra ela, ela olha pro cara e fala Cê é louco, cachoeira Os caras já zoaram o bagulho todo Tchau E aí Iair E aí E aí Aqui E aí E aí E aí O que é isso? 30 segundos para a liberação das tropas. Então, Luiz, eu abri e achei o cabo do cooler aqui da frente, só que aí é aquele negócio igual o do seu lá, a placa mãe só tem uma, aí tem que comprar o adaptadorzinho lá, que é 15 reais, pelo menos é o que eu vi na internet. Não, não, paguei 3 conto, mas ele tem os fiozinhos capadinhos, pretos? Não, veio o colorido. É, então tem uns que tem os fio todos abertos, né? Sério que tu não vai ajudar aqui, cretino? E tem uns que tem uns fiozinhos... E tem uns que tem uns fiozinhos... É, eu comprei esse, mas aí a minha... Como o meu gabinete tem um negócio de escapar o fio, não aparece nenhum. Escapar não, fica lá atrás. Sim, fica na outra lateral que é fechada também. Isso, mas não é preto, não é preto não. É o colorido... Não, o que eu digo é a fragilidade dos cabos. É, não tá protegido não. Eu achei esse que você viu na Kabum, mas tinha acabado. Muito lento fazer... Não, mas... Fazer o Dilma pro Nocturno. Tempador, não? Caralho, eu tô errando tudo dos Minions, velho. Eu faço isso quando eu mudo de lane. Que pinhara, mano. Não confio em mim. Me conte um segredo. Não se segredo. Não se segredo. Agora acertei tudo. Ela foi. O que você deseja? Vamos nos divertir de verdade. Ah... E me elogiá-la? Aeeeeeee. Não se segredo. Não se segredo. não confia em mim podemos eu avisei aqui ó nocturne está a caminho o que você deseja não confia em mim olha o panteão o que você deseja a caralho velho pior que eu não consigo matar nenhum não o flash me pulou na frente já tinha a ult, mas a gente tinha a mana não se segure não foi a LeBlanc que ficou com aquilo foi o panteão que bom este vir voltou base, agora eu estou foda indo aqui não vai não carai, eu tive que segurar lá o máximo para comprar um coche um segredo e ai 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 caralh essa picareta a foda Não, não, não morri não, não morri não Picareta item, homem Picareta é dela É que ela é uma picareta É que eu tô sem level 6 ainda, velho Também, mano Mia Leblan, hein Eu matei ela, mas vai que ela vai direto da base Pô, até hoje eu preciso voltar à base Depois você ajudar o bot Não confia em mim Vamos, Ary, eu ainda comprei a bota pra você, fia Não sei se eu vou defender o bot ali Aí a gente faz o blue Quer dizer, eu não acho que eu vou conseguir defender o bot não, né A Leblan foi no blue, mas ela não tá com o blue Se eles se enganaram ela, ela ainda não fez Ou se o Pantheon ficou com ele sem querer Chegando, Urjão Agora eu tô de novo Obrigado, viu, Urjão Foi muito gentil Pior que essa rapariga tem Será que eu consigo solar esse bicho? Ajuda aqui, Pantheon É, folgado, hein, meu Posso puxar a toa, hein Que valeu Sanami é maluca, meu É Sanami, né, maluca Deixa eu ajudar o Urjão ali, velho Que ele morre Não se segurem Objetivo Fazer o blue Se tiver blue Uhum Olha o Pantheon, onde ele tá A Leblan tá vindo ali Perou Ai, caralho Por que que eu voltei? Deu ruim, deu ruim É que não era pra ter ido pra cima Eu errei tudo Olha o Jack morrendo Vai matar, não, não vai Não vai pra cima, não Tô sem vida, tô sem mano Ela vai falar Acompanha Knock Provem que teu blue já era, tá ligado, né Provável Sacie minha vontade Ou não Será que o Pantheon ia ficar lá pra fazer sozinho? Não sei Será que o Bapilão, mano? Será que eu tava lá, olhando o Facebook boa, eu falei, dá pra ter chegado A minha janela tava lá, meu Deus Tô indo bot, mas eu tô sem... Ai, o combo dessa viada Sem ult O que você deseja? Não confio em mim Tem um combo novo, não? Não Podemos? Eles me acompanharam aí, ó Tá daí hoje Olha Olha Ah não, me matou Ah não, me matou Com Ignite Caralho Eu e o Kenshin Batendo nesse danado E a nomada Com Ignite Puta que pariu Ah de boa Mas é um cabaço mesmo, véio Não confio em mim Eu te entrego o próximo Redis Beleza Eu aprendei 300 vezes, mano Podemos? Tava no Flux A menina querendo um pau Ela quer pau Pau E já foi no Flux ou hoje? Já foi aonde? No Flux? E aí? Nunca viu a música lá? Não Dessa vez eu acompanhei Acho que vou tirar a minha pink Cuidado que a sua vida assustou em comida O que você deseja? Eu vou acabar desistindo a minha passiva A gente usou do meu HP, né? Caiu Sua equipe destruiu uma torre Vlad está sem TP Ah, caralho Eu vou esperar 20 Tentador, não? E a Leblanc Um aliado foi eliminado Tch, céu, caralho Olha a Leblanc pelas costas Ah, estou indo Coincido A Leblanc pelas costas Olha a Leblanc Foda-se Foda-se Venha a ela Não, não, não Cuidado aí que a gente vai Se ela pular na gente é um abraço Abraço de urso Abraço de esteraco Abraço de esteraco Se ela pular na gente é um abraço Tem dragão. Sacie minha vontade. Sua equipe destruiu o Maduro. Eu quero ver se tem o Blue deles. Tem o Blue da gente. E o deles também. Onami, pra cá, pô, demônia, caralho. O que você deseja? Alguém vai ficar preso. Ah, caralho. Eu errei o Strive. Me corte um segredo. Aliás, eu errei não. Desviaram. Vem. Caralho, você foi cabecuda. Tentando. Ela não tem Skyping, mas quer que ela puxada pra baixo. O Blue.. Ela quer deixar ele onde ele tava, mano. Aí nem deu pra ver o Vlad chegando. Chega aqui e pega teu Blue. Aí não tem o reserva aqui. Tu pegou o blue? Não, ele só tem o reserva. Adeus. Botou o head dele, acabou de cortar. Se quiser um help pra tentar lá roubar. Ah, caralho, mano. De novo esse merda aqui no bot. Tava direitinho aqui, mano. Ah, bom filme. Sua torre foi destruída. O que você deseja? Ó o Vlad aqui. Minha bot. Ah, não vou gastar nada desses bichos não. Tô esperando a Leblanc entrar aqui. Caralho, já tava no top o bot. Ah, outra é muito pequena, velho. Tomar no cu. Pode pegar o red aqui, a gente. Olha lá. A Leblanc aí no mid. Ah, é, não é minha. O Jack solo a mina. É, a Leblanc tá minha. Não se segure. Ela faz aí. É um ponteão aqui. Tem um ponteão aqui. Ah, não. Tem um ponteão com os bons? Nenhum... Não contem um segredo. Vidas bonitas, bicho, velho. Soa deixo, soa deixo. De semana, sei. Soa deixo. Vai bater o corno. Já que eu tô sem mana O foda do Nocton também, que eu acho que a gente é mana pra cacete Cuidado, Vlad e Leona tá minha É amor demais O que você deseja? Não confio em mim Vem, Leona Vem, Leona Não vai vir, Leona, não Já vão ter comprado o arme Ai, a Namica Levando os bichos pra lá Ah, qual o meu limite de arme, meu tio? Três Diz, eu sabia que era veite Ah, caralho esse Vlad, mano, o veite tá muito forte Caralho Olha, caralho Dragão 8 Quatro Três Dois Um Vem lá Ah, não dá nem nada, né Sabia que era veite Eu vi ele lá e eu não vi ele desaparecendo, velho Oh, da hora a Namica Ah, ainda bem que você fugiu, hein Mas anda medo do nosso time Não sei, eu tomei na dúvida, velho Tentador, não? Ah, eu não vi você dançando ainda na frente do Blue Verdade, a gente nunca lembra Olha o Blue aqui Ajuda Ajuda a dançar Não se segure Ah, cara, então bateu a neve Que zoado, velho Tentador Ah, Nam, ficando fora de posição de novo Todas as vezes Doida O que? Ah, Nam, fora de posição Me conte um segredo Red em 30 segundos Deus que é da puta Isso aí, o Red é que o Luiz, hein Tô descendo pro Bot Avanço o Inde aí Avanço o Inde aí Avanço o Inde aí É, isso que eu tô fazendo Isso assim Sempre, sempre o Punch Porra, mano Porra Ah, de caralho Acabei matando a cópia da porra da LeBlanc Ah, essa patch não morre, velho Ele esquivou de tudo Caralho De punch, mano Fica me procurando o jogo inteiro Ah, ele esquivou de tudo Não deu Tá bom Tem ré de óleo Não se segure Perdi o meu glúteo Por culpa do hoje, mano Depois eu dançar na frente dele Perdi mó tempo Era pra ter farmado Era matar todo mundo mais fácil Sai, Nam, você não é a minha suporte Sai Sai, Nam, você não é a minha suporte Não é, não é, não é Não é, não é Hello Hello O que você deseja? Ai, ai, ai Ai, ai, carai, 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 morri, 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 morri Eu também morri Jax, bate na torre Meu Deus do céu Cuidado aí, carai, 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 carai Foda foi agora, carai, carai O bicho não bateu na torre Ai, ai, ai Não, ai, ai, já é mentira Não, ai, já é mentira, né, velho O dragão nasceu Carai, carai Carai, carai, carai Carai De lá, ela colocou mais uma. Ah, Se vir, vai dar f... vai! Nem usei smite. Sou pro demais. Se segure. Tem muita gente miada. Só nós três aqui no mini. Eu vim pro bot. Eu vi ela na base. Tá uma péinha pra essa porra doce. Me conte um cedreiro. Tô com dois mil de grana. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Olha o peso, véi. Vai. 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 É. É, Giovanna. Melhor tu voltando. 3200 de grana. Fechei meu segundo item. Ham. Vazia! Foi Canexus. Caras! Como, véi? Eu foquei. Foquei. Aí sobrou um de HP. Tentei fugir. Eu tava sem HP. Eu tava batendo na leona Então, eu fiquei batendo Next, next, next e a civil me batendo Enquanto sobrou um pouquinho, eu fui embora Não deu Beleza Não confia em mim Fiz que eu não tinha fechado minha zona Ah, a Leblan tá aí Acho que ela ficou FK por alguns segundos Não se segure O Blue não quer dançar comigo Depois tu dança com ele Pra ele dar uma surra Você que bateu nele Não tô fora Quem foi que ficou com o Blue? É só você que começou a agressão nele Quem foi que ficou com o Blue? Você Seu cu Ah, de novo, mano Ah Mano, filha da puta, mano Caralho Panda, split, flush Panda, flush Flush, panda She's back, she's back She's back Foi boa demais É quase uma bug, she's panda She's panda, né Caralho Ah, eu fui bem menos, véi Com o Naptu Falta de abissão Já joguei pra caralho Mentira Foi bom, foi bom Ainda bem, né Uma graninha Tá precisando Pois é Pararei por hoje, galera Eu também Já deu, já Ganhou um bônus É isso aí Caralho Eu tô indignado aqui Por quê? Eu fui o que menos Causei dano A Nami causou mais dano A Nami causou mais dano Do que eu Caralho Mas eu morri menos Que a Nami É isso aí Qualquer um Até os do outro time É É isso aí, galera É isso aí Tô indo nessa Valeu, hein Valeu Falou pro seu Parou Parou